Olá, muito bom dia! Estamos no ar com o TVA Esportes e são essas algumas das atrações que você vai ver a seguir. No mar e nas piscinas, na nadadora do União ganha tudo e se garante em três provas do Mundial. Piloto gaúcho vence mais uma e lidera o campeonato de base da Stock Car. Tenista de Novo Hamburgo fatura mais um torneio de duplas no Marrocos. E mais, esgrima, paralímpica, automobilismo, vela, futebol e muito mais. TVA Esportes está começando. Muito bem, a gente começa o programa de hoje com mais uma conquista do tênis gaúcho em competições internacionais. O tenista Rafael Matos, de Novo Hamburgo, e o espanhol Davi Vega, venceram o torneio de duplas ATP 250 de Marrakech, sábado passado, no Marrocos. Depois de uma hora e meia de jogo, eles superaram o conjunto formado pelo polonês Jan Zielinski e o italiano Andrea Vavasori, por 2 a 0, parciais de 6-1, 7-5. O Grand Prix Hassan II é o terceiro título em quatro finais disputadas pelo gaúcho. O segundo na temporada. Ao lado de Felipe Meligeni, Rafael Matos foi campeão do ATP 250 de Santiago, em fevereiro, no Chile, e no ano passado, em Córdoba, na Argentina. Com mais 250 pontos somados no currículo, o atual terceiro lugar no ranking brasileiro ingressa no top 60 do tênis mundial. Muito feliz com a semana. Acho que um ponto diferencial foi que, desde o início, eu e meu parceiro, o Davi, a gente veio fazendo umas brincadeiras, umas tiradinhas. Acho que foi chave para deixar a semana leve. E já mentalizando, assim, desde o início, a gente estava bem positivo. E acho que fez bastante diferença no dia após dia ali, que a gente veio crescendo a cada jogo, no primeiro jogo do torneio. A gente saiu 6-2 perdendo, jogando bem mal, bem mal mesmo. Energia baixa, os outros adversários vinham de título, estavam jogando muito bem também. E, pô, ali foi bem chave, a gente conseguiu dar a volta, não se sentindo bem no jogo, ficando de cabeça mesmo. Sacamos um pouquinho, sacamos melhor no segundo set, que nos manteve até o tie-break, a gente jogou melhor ali no super também. E, a partir dali, já nas quartas, a gente jogou bem, na semi, muito, muito bem. E hoje também conseguimos sobressair. Esgrima em cadeira de rodas. Para atletas aqui do estado, são destaque em torneio que homenageia os 95 anos da Confederação Brasileira de Esgrima esta semana. A primeira Copa Brasil de Paraesgrima reuniu a nata da modalidade esta semana no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro em São Paulo. Em dois dias de evento, quatro atletas gaúchos conquistaram seis medalhas de ouro. Mônica Santos, Wanderson Chaves, Fábio Damasceno e Giovanni Gussoni, medalha de prata nos Jogos Paralímpicos do Japão. Na final do Florete B, Gussoni aplicou 15 a 5 em Maurício Stepniak, do Grêmio Náutico União. Os dois voltaram a se enfrentar na final da Espada B, com nova vantagem para o ex-unionista, desta vez 15 a 3. No Sabre, o União foi soberano. Na categoria A, Fábio Damasceno venceu na final por 15 a 9 seu filho, Kevin Damasceno. Antes, pela categoria B, Wanderson Chaves fez 15 a 8 em Anderson Pires, da ADFP. Os paranaenses também estiveram no caminho de Mônica Santos, que, na decisão, despachou Carminha Oliveira por 15 a 9. Na decisão do Florete, a adversária foi Raíssa Veras, que levou 15 a 11. Um ouro, uma prata e um bronze. Esse foi o saldo da participação gaúcha no Campeonato Pan-Americano de Judô Sub-18 e Sub-21, disputado o fim de semana passado em Lima, no Peru. Uma das sete medalhas douradas que a seleção brasileira faturou sábado na competição juvenil, foi conquistada por Vitor Fagundes, atleta da categoria até 90 quilos do Grêmio Náutico União. Campeão-Geral Sub-18, o Brasil arrematou ainda 5 pratas e um terceiro lugar. Já no Pan-Americano Sub-21, foram 16 pódios e 11 ouros. Na categoria Peso Pesado Júnior, Vitor Fagundes trouxe também um dos três bronzes para o Rio Grande do Sul. Seu colega de clube, Henrique Guzmão, perdeu a final da categoria até 60 quilos para o também brasileiro Caleb Santos, e ficou com um dos dois vice-campeonatos do país. A seleção brasileira de judô ficou também com o título por equipes. Bocha de Carlos Barbosa representa o Brasil e vence competição internacional da modalidade no município. O torneio foi disputado por equipes de seis países. Além do Brasil em primeiro, o torneio teve o Uruguai como vice-campeão e a Argentina em terceiro. Toda a equipe brasileira foi formada por atletas de Carlos Barbosa. Os brasileiros venceram o torneio de duplas mista e masculina e de misto juvenil. A seleção uruguaia ficou com os títulos individuais masculino e feminino. A Argentina com o de dupla feminina e tiro de precisão masculino. E no tiro feminino, a conquista foi do selecionado peruano. Comandada pelo capitão Benito Daniele, a delegação brasileira contou com Roberta Benincá, Thaisa Zarpelon, Maurício Paza e Alain Paloski, que superou no torneio o recorde mundial de tiro de precisão. Os resultados classificaram a seleção para o Campeonato Mundial de Bocha, marcado para setembro em Roma, na Itália. Fim de semana acelerado no Autódromo Nelson Barro, em Guaporé, que sediou a Copa Turismo 1.4, a Copa Classic e a Fórmula Truck. Já na primeira largada, na manhã de sábado, uma inovação na Classic. Velozes e furiosos de todas as categorias largaram ao mesmo tempo em movimento. O Opala 11, de José Valentini, dominou a primeira bateria de ponta a ponta com o Opala 77, de Jorge Colal, em segundo, mostrando que a competição seria acirrada na força livre. Na segunda prova, Valentini saiu em nono, por ter queimado a largada. Mas foi ganhando posição a cada volta e não demorou para colar em Jorge Colal. Nas últimas voltas, depois de um pega intenso, o Opala 11 ultrapassa, colidindo com o 77, que solta óleo na pista. A etapa foi encerrada para evitar acidentes. Na Turismo 1.4, Thiago Messias venceu a primeira bateria, seguido de Choca Sertulli. Eduardo Cavalli foi o primeiro na classe B e Guilherme Pozzi na C. Na segunda corrida, destaque para o Onix nº 8, guiado por Choca e Guto Roca, que recebeu a bandeirada. Cavalli e Pozzi voltaram a ganhar em suas categorias. Pela Fórmula Truck, Rogério Tayo Agostini, na boleia do caminhão laranja mecânica, foi o grande vencedor da segunda etapa da competição. O piloto repetiu a façanha da primeira etapa, mês passado, em Interlagos, São Paulo. Liderou e recebeu a bandeirada nas duas baterias da categoria eletrônico. Na categoria bomba injetora, vitória de Túlio Bendo. O piloto gaúcho Arthur Leist domina a etapa da Stock Series, disputada no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Após duas etapas, ele lidera a competição. Arthur começou cedo nas pistas com o kart em 2007. Em 2018, estreou na F4 americana. Nas duas temporadas, nos Estados Unidos, conquistou duas vitórias, três pólis e seis pódios. Em 2020, voltou para o Brasil para correr na Stock Light, principal categoria de acesso à Stock Car. A Stock Light passou neste ano a se chamar Stock Series. E é nela que Leist está arrebentando. Além das vitórias no Rio pela segunda etapa da competição, acumula o triunfo e o terceiro lugar em Goiânia, etapa que abriu a Stock Series do ano. A terceira etapa é em São Paulo, no mês de maio. Ganhando três das quatro corridas disputadas até agora, Arthur Leist firma o nome na divisão de acesso à Stock Car neste início de temporada. E a gente conversou com ele durante a semana. Vamos acompanhar essa conversa. Bom dia, Arthur. Obrigado pela tua gentileza com a gente aqui no TV Esportes. E é, vamos dizer assim, a melhor temporada da tua carreira este ano, em 2022? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todo mundo que está assistindo. É um prazer poder estar falando um pouco com você sobre a última etapa, sobre o nosso início de temporada e também sobre um pouco de tudo de corrida. Acho que sim, foi uma última etapa muito boa agora no Galeão. Uma etapa inédita dentro de um aeroporto no Rio de Janeiro. Mas sim, esse começo de temporada está sendo muito positivo para nós. A gente sabia do nosso potencial desde o ano passado. A gente vinha muito bem, mas por alguns motivos não encaixava 100% para a gente vencer e disputar o título. E esse ano a gente vem muito forte na busca do campeonato. E se Deus quiser, vamos levar ele esse ano. Maravilha. Bom, é a terceira temporada na Stock Series. Como é que tem sido a estratégia? E até mesmo falar um pouco sobre o nível de pilotagem, o nível das corridas. Conta para a gente um pouquinho. A Stock Series agora que mudou esse ano. Eu vinha da antiga Stock Lite desde 2020. Voltei para o Brasil em 2020 e corri 20 e 21. E agora estou no meu terceiro ano, que nem você comentou. Na verdade, a estratégia tem sido o melhor resultado possível para tentar chegar na categoria principal, que é a Stock Car. Venho de ótimos resultados em 2020 e 2021 também. Mas, como eu disse, não consegui brigar diretamente pelo título ainda. Ano passado a gente acabou chegando com chances matemáticas de buscar o campeonato, mas ainda um pouco distante de realmente executar. E esse ano a gente veio com uma estratégia de tentar ganhar o maior número de corridas para tentar, talvez, abrir um pouco no campeonato até o meio do ano e no final ter uma certa vantagem. O que é muito difícil, porque o nível da categoria é muito alto. O nível dos pilotos é muito alto. Muita gente experiente. Mas a gente está conseguindo vencer três de quatro corridas que teve até agora. E espero conseguir manter esses resultados até o final do ano. Maravilha, maravilha. A MotorTech é tetracampeã da competição. E a questão da infraestrutura, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho da infraestrutura da MotorTech, né? A importância de ter essa infraestrutura por trás. É, na verdade, a MotorTech é uma equipe gaúcha. Então, o nosso time é basicamente todo gaúcho, todos os mecânicos, engenheiros, o chefe da equipe. É a equipe E, sediado em Caxias do Sul, perto de onde eu moro. Eu sou de Novo Hamburgo. O meu companheiro de equipe, meus outros dois companheiros de equipe também são gaúcha. Então, com certeza, é uma equipe 100% gaúcha. E tem uma estrutura muito forte. Que nem tu comentou, é quatro vezes campeã da categoria. Vem de um título de equipes do ano passado, comigo e Gabriel Robi, que era meu companheiro de equipe. Então, a gente veio muito forte ano passado e a gente conseguiu renovar essa parceria para esse ano. Que, com certeza, está numa equipe muito bem estruturada. É muito favorável para conseguir bons resultados, para ter os resultados esperados. Então, com certeza, está numa equipe de ponta que nem a MotorTech é um baita privilégio. Maravilha. E até mesmo, a estrutura, mas é uma estrutura também, não só da equipe, uma estrutura familiar, né, Arthur? O teu pai é um grande incentivador para ti e teu irmão também que corre, né, o Matheus Leist. Você já tem uma história já de automobilismo, na família, vamos dizer assim, né? É, na verdade, o meu pai nunca correu, mas ele sempre foi um incentivador. Ele sempre gostou muito de carro, gostou muito de corrida em si. E nos incentivou desde criança, eu e meu irmão. Para quem não sabe, meu irmão correu 2018 e 2019 na Fórmula Indy. Então, chegou aí num dos topos do automobilismo mundial. Hoje em dia, ele trabalha no meio. Hoje em dia, ele não está correndo, mas com certeza está sempre no meio, trabalhando como coach. E, enfim, a gente... Meu pai sempre nos incentivou muito ao esporte e não tinha como não se apaixonar pelo automobilismo desde cedo. Então, eu corro desde os 5, 6 anos de idade. Então, mesmo que eu sou novo, eu tenho uma trajetória longa no automobilismo. Boa, maravilha. De certo modo, você seguiu os passos do teu irmão também, né? Quando fosse para os Estados Unidos, agora retornando ao Brasil. E eu queria que falasse um pouquinho da tua rotina, né? Sobre o fato de como... Tu faz as faculdades de administração, como que tu concilia? Como conciliar isso? Corrida, faculdade? Na verdade, não é fácil. Desde cedo, eu tive que conciliar as corridas com a escola. E aí, eu me formei na escola e fui morar nos Estados Unidos. No primeiro momento, estava focado apenas em correr. E aí, quando eu voltei em 2020 para o Brasil, eu decidi fazer faculdade, porque a gente nunca sabe como é que vai ser o dia do amanhã. Então, hoje em dia, eu corro. Eu faço faculdade de administração com ênfase em comércio exterior. E também, hoje em dia, estou fazendo meu estágio. Então, está uma correria. Mas é isso aí. É a vida. E, obviamente, meu foco principal é nas corridas, que é onde eu mais quero estar, que é onde eu quero viver disso, quero viver do automobilismo. Então, o foco 100% é no automobilismo. Mas, enquanto a gente tem algum tempinho, a gente vai fazendo outras coisas. Maravilha. Arthur Leist, grande destaque do Stock Series. Obrigado por ter a gentileza com a gente aqui no TV Esporte. Sucesso. E até breve. Até mais. Obrigado. Eu que agradeço. Na verdade, é um baita prazer estar podendo falar aí com vocês, me ceder a esse espaço. Então, é isso aí. Vamos continuar batalhando, continuar trabalhando. E, se Deus quiser, a gente vai buscar o título no final do ano. Abração. Abração. Tchau, tchau. E a gente segue falando de velocidade e o assunto agora é kart. 70 pilotos de 13 categorias disputaram a abertura do Campeonato Gaúcho da Mundialidade, sábado e domingo no Cartódromo Municipal de Vacaria. César Calduro venceu as duas baterias da Fireball, categoria de maior grid individual. Na KZ, para motores com marcha, vitória dupla de Daniel Caldino. Nas categorias F4 Lite, destaque para Nicolás Pires, na graduados, Sérgio Schunk, na sênior, Álvaro Nieto, na super sênior, Paulo Viegas, na master e Rafael Basto, na júnior. Nas categorias de motores de 125 cilindradas, Breno Rubem venceu na graduados e Bruno Sagal, na sênior. O gaúcho de kart terá sequência, dias 18 e 19 de junho, em pelotas e em outras três etapas. TV Esportes faz agora um breve intervalo, mas a gente volta em seguidinha com Viviane Jungbluth, a nova estrela brasileira da natação, o Jogo das Estrelas do Vôlei, Futebol e Agenda Esportiva. Até já! Grandes nomes do vôlei brasileiro estiveram em Novo Hamburgo no sábado para uma ação beneficente. Cada ingresso para assistir o Jogo das Estrelas valeu também a doação de um quilo de alimento não perecível para o Banco de Alimentos da cidade. Uma ação de ouro, como as medalhas que eles levam no peito. Na quadra, gerações de ouro, prata e bronze. A cidade que tem a cara do vôlei no estado e já revelou grandes atletas, recebeu sábado à tarde jogadores de várias fases do vôlei nacional. O Rio Grande do Sul, que é um celeiro do vôleibol brasileiro, onde forneceram grandes jogadores para o vôleibol brasileiro, para a seleção brasileira. E rever grandes amigos, poderem sentir esse gostinho de novo, de estar na quadra. Então, é muito legal. A cidade foi a primeira a ser campeã da Superliga Brasileira, com o time da ginástica Frango Sul na temporada 1994-1995. E agora reuniu o elenco dourado do vôlei para atender o Banco de Alimentos, que distribui refeições para toda a região do calçado. Isso é muito importante, né, cara? Em todas as esferas, a gente poder ajudar o próximo. E isso aqui, se a gente puder trazer cada vez mais esse tipo de cestas mais, para a gente estar à disposição. Jogamos juntos, compartilhamos essas lutas durante a quadra. E agora poder recompensar essa turma aqui de Nova Urba, a LB. A partida de exibição lotou o ginásio em Hamburgo Velho. Junto com a ação social e com o incentivo ao esporte, quem foi assistir, viu a celebração de amizade. Ver a minha história, para mim, é como se fosse uma nostalgia. A gente volta do tempo, ver conquistas úteis, conquistas um junto ao outro outro, mas o que vale é o respeito, o que vale também a qualidade da amizade que a gente teve. Isso é muito importante. O que é fundamental é usar o esporte como ferramenta de educação. Eu acho que a educação ser um esporte, e o esporte ser educação, eu acho que a gente perde o nome. É, Serginho. E quem quiser doar, ainda pode. Até amanhã. O endereço é a Avenida Victor Hugo Contes, 2010, bairro Hamburgo Velho. Brasileirão Série C. No passo da areia em Porto Alegre, o São José enfrenta neste momento a equipe do Volta Redonda do Rio de Janeiro. O Zequinha estreou na competição com derrota por 2 a 1 para o Botafogo da Paraíba, sábado passado, em João Pessoa. E daqui a pouco, 3 da tarde, o vice-campeão gaúcho Ipiranga busca em Sergipe sua primeira vitória na competição. Na última rodada, a representação de Erechim perdeu em casa para o Aparicidense por 2 a 0. No domingo, 5 da tarde, o Brasil de Pelotas tem compromisso com o Campinense, de Campina Grande, na Paraíba. O Xavante vem de um empate em 1 a 1 com o Manaus, no Bento Freitas. Campeonato Brasileiro da Série B. Na próxima quinta-feira, 4 e meia da tarde, Grêmio e Guarani de Campinas abrem a terceira rodada da competição na Arena. Sexta em casa, o tricolor encarou a Chapecoense. Série A. Neste sábado, 7 da noite, tem Juventude e América Mineiro em Belo Horizonte. O time de Caxias do Sul fechou a primeira rodada da competição com um empate em 2 a 2 segunda-feira com o Bragantino no Alfredo Jacone. Já o Internacional pega o Fortaleza domingo no Beira Rio, precisando dos três pontos para se recuperar da derrota na estreia para o Atlético em Minas Gerais por 2 a 0. Futebol feminino. Pela sétima rodada do Brasileirão, o Grêmio recebe neste sábado as meninas da ESMAC do Pará. O jogo começa às quatro da tarde no estádio Vieirão, em Gravataí. As duas equipes buscam uma vitória para deixar a parte debaixo da tabela. O empate com o Real Brasília, há duas semanas, deixou as tricolores com quatro pontos na 14ª colocação, logo atrás das adversárias de hoje, que têm vantagem nos critérios. Em terceiro lugar na tabela, com um ponto a menos que Ferroviária e Palmeiras, que se enfrentam logo mais, Winter fecha a rodada na segunda-feira, às cinco e meia da tarde, contra o Atlético, em Belo Horizonte. No último jogo, dia 2 de abril, as gurias coloradas aplicaram 3 a 0 no Bragantino, no Sesc Campestre, em Porto Alegre. Mais de 60 balões de diversos países devem colorir o céu de Torres neste e no próximo final de semana para o 32º Festival Internacional de Balonismo. O tradicional evento do litoral gaúcho está suspenso há dois anos por causa da pandemia. Em sua última edição, cerca de 300 mil pessoas visitaram o Parque Odilo Weber Rodrigues para acompanhar as decolagens e competições programadas. Termina neste domingo, na praia de Jurerê, em Florianópolis, Santa Catarina, a 46ª edição do Campeonato Sul Brasileiro da Classe Hobcat. Uma das mais tradicionais competições de vela do país, o Sulcat, não acontece desde 2019 por causa da pandemia. O Veleiros do Sul participa com seis duplas de HC-16. Guilherme Borges e Matheus Câmara, André Uyer e Mayara Capiotti, Luiz Schneider e Gabriela Vera, Clóvis Câmara e Katia Debus e Marcelo Inês Vera. As oito regatas servem de preparação para a Copa Cúmenes do México e o Mundial de Hobcat em setembro na Costa Brava, na Espanha. Natação. Dois gaúchos estão entre os 30 atletas brasileiros que conquistaram o índice para o Mundial da Modalidade, que acontece em junho, na Hungria. A classificação foi obtida no Troféu Brasil encerrado no último domingo no Parque Náutico Maria Lenk, no Rio de Janeiro. Entre os gaúchos, dois destaques. Fernando Schaeffer, atleta do Minas Tênis, que conquistou a prata ouro nos 200 metros rasos e no 4x200 e prata nos 400 metros. Viviane Jungbluth fez três ouros, 400 e 1.500 nos primeiros dias e nos últimos dias do Troféu Brasil, os 800 metros. Ela vai competir nos 400 livre. A atleta do Grêmio Náutico União é uma das poucas nadadoras do Brasil que faz grandes resultados, tanto na piscina quanto nas águas abertas. Vivi é especialista em longas distâncias dentro da água. Começou com provas de fundo e depois partiu para as águas abertas. Foi aí que conquistou sua primeira medalha em competições internacionais. No Mundial de 2014, foi medalha de bronze no revezamento em águas abertas. Nos últimos nove anos, acumula pódios pelo mundo. A atleta competiu em Tóquio nas Olimpíadas de 2020, realizada no ano passado devido à pandemia, conquistando o índice depois de contrair Covid. Destaque do Troféu Brasil da Natação, onde venceu três provas e garantiu vaga em três disputas no Campeonato Mundial de Budapeste, que vai ser disputado em junho. A Viviane Jungbluth conversou com a gente durante essa semana. Vamos acompanhar. Bom dia, Viviane. Obrigado pela tua gentileza com a gente aqui no TVA Esportes. Tati, grande destaque aqui do Natação do Rio Grande do Sul. Eu queria que tu falasse um pouquinho da estratégia e também do nível das provas ali no Troféu Brasil para a gente. Bom dia, bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho. Na verdade, eu treino um pouco mais para a Maratona Aquática, para as provas de 5 e 10 quilômetros. Então, as provas de piscina sempre foram um desafio a mais para mim. Eu fui para o Troféu Brasil de Natação com a expectativa de nadar bem as três provas, 480 e 1.500. E consegui o índice já nas provas de piscina para participar do Mundial. E graças a Deus deu tudo certo. Foram quase três melhores marcas pessoais, três ouros e três índices para o Mundial. Muito bem. Bom, justamente esse foco, ciclo olímpico, como gerar essa chave, como inverter essa chave? Como é que tu faz? Como é que é possível realizar essa maratona, piscinas, como? Águas abertas? Como é que tu faz essa virada de chave, Viviane? É, eu tenho conseguido conciliar bem. Pelas provas de piscina serem um pouco mais longas, a gente consegue adaptar bem o planejamento. Acaba, na parte final do treinamento, tendo uma diferença das provas de maratona para as provas de piscina. Mas, por enquanto, a gente ainda consegue fazer essa adaptação. Talvez, para a seletiva olímpica, eu tenha que optar entre uma ou outra. Mas, a princípio, a gente segue com o foco na maratona, mas não deixando de lado as provas de piscina. Muito bem. A seletiva olímpica para Paris, tem uma que ocorre agora em 2023, em Fukuoka, para as águas abertas, isto? Isso, é a seletiva de águas abertas. Normalmente, ela ocorre no Mundial, que é um ano antes. Mas, mais ou menos, um ano certinho, antes da Olimpíada, tem o Mundial, onde as dez primeiras colocadas na prova de dez quilômetros, já estão classificadas para a Olimpíada. Muito bem. O que conta, principalmente, na questão, a diferença da questão para piscinas ou águas abertas? Conta mais o psicológico, em relação à questão de treinos também? O que conta mais? O que dá para dizer nesse sentido? Eu acredito que o diferencial é um pouco mais a parte psicológica. Eu faço um acompanhamento com a minha psicóloga, Márcia, a gente trabalha bastante isso. Porque a prova de maratona aquática, ela tem coisas que, às vezes, saem do nosso controle. Chega no dia, pode estar chovendo, pode estar frio, pode estar quente, a água pode não estar ideal para nadar. Então, a gente tem que saber lidar com essas adversidades. E também, uma prova de dez quilômetros dura em torno de duas horas, mais ou menos. Já a prova de mil e quinhentos, a piscina dura dezesseis minutos. Então, eu acho que saber lidar com esses tipos diferentes de prova é mais importante. Bom, maravilha. Viviane, Ingo Bluth, olha, parabéns. E muito obrigado pela gentileza com a gente aqui, mais uma vez, no TV Esportes, tá bom? Grande abraço, sucesso sempre. Obrigada, agradeço a todo mundo. E quando eu olho o atleta, o atleta não está sozinho. Então, eu tenho muito a agradecer a minha família e toda a minha comissão técnica. Valeu, grande abraço. E esta edição do TV Esportes está chegando ao seu final. Nós voltamos no próximo sábado, ao meio-dia. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho